Então não me surpreende que o Abel ter conseguido tudo isso, não me surpreende que ele vai ainda ser um grande treinador mundial, já é um grande treinador mundial, mas vai ser muito mais, por tudo isso que ele já era como jogador. É assim, estamos a falar, eu acho que é o terceiro treinador no mundo com mais títulos, ou o segundo. Eu não tenho certeza, mas fui ver, eu acho que ele é o segundo ou terceiro, com mais títulos no mundo. Ele conseguiu, nós lá tínhamos muitos clubes, eu torcia pelo Porto, Sporting, pelo Benfica, ele conseguiu unir os portugueses todos em torno da seleção. E é verdade, eu não era nota 7, ele disse ao professor 7, já me está a elogiar demais, agora eu era 6 e meio o tempo todo, eu era. Eu era 6 e meio o tempo todo, ia com o meu treinador para onde ele mandasse eu ir. Eu era 6 e meio com o meu treinador, eu era 6 e meio o tempo todo com os meus colegas de equipa. Eu não sou cinzento, ou é preto ou é branco. Eu não sou meio copo d'água, ou é cheio ou é vazio. Eu não sou meio. Eu não gosto de ficar a meio da ponta, ou fico de um lado ou no outro, a meio da ponta não fico. E é mesmo isso que ele disse, eu era 6 e meio o tempo todo. E eu lembro-me quando fui chamado à seleção por ele, isto é verdade, eu acho que também nunca disse isto a ninguém, e só quero ir ver o que é que ele faz para ganhar tanto como ele ganhou. Era só a minha, se eu jogar eu deixava que nem ia jogar, francamente, porque Portugal tinha 3 laterais direitos, eu era o quarto. E eu só o ia se algum deles se lesionasse, ou se dois deles se lesionasse, que foi aí o que aconteceu. Dois deles lesionaram-se e eu fui, ele chamou. E eu só queria ver o que é que ele fazia. E uma coisa eu percebi, ele tinha o grupo todo na mão.